Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou por aqui, como vocês viram, uma abertura bem rara aqui no canal, abertura de caixa da Eudora E antes de começar esse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Eudora, vocês me pedem, tem gente até que acha que eu não vendo Gente, eu tenho aqui na loja pouquíssimos produtos da Eudora e eu vendo com cautela, porque o meu limite na Eudora é 2.400 reais Por que? Não sei, Boticário eu tenho 35 mil, Natura eu estou com 60 mil, então não entendo por que eu tenho tão pouco limite na Eudora Mas eu acredito que é porque eu faço poucos pedidos e não tenho o costume de adiantar os boletos Agora eu estou começando a adiantar para ver se me libera um pouquinho mais Então esse aqui provavelmente é o maior pedido que vocês vão ver aqui no canal da marca, até eles aumentarem o meu limite E esse pedido aqui é de 1.200 reais, porque eu adiantei um monte de boleto para poder fazer ele antes, tá? E aí, então, estou nesse projeto, tenho a Eudora, a Eudora tem uma saída excelente aqui para mim Sai tudo que eu pego da Eudora, mas eu tenho esse problema aí com o limite, tá? Ainda é de manhã, são 11h30, eu terminei todo o meu serviço agora, por isso estou até sem fôlego Eu tinha muita coisa para fazer e hoje é tarde, provavelmente eu vou ficar em casa, só meu marido vai vir para a loja Vou ficar com o nosso pequenininho em casa, que está chovendo aqui, o movimento está fraco, então não tem por que estar nós dois aqui Bora lá, a caixa está cheinha e eu peguei muita promoção do Outlet aqui Para começar, shampoo da Eudora de bebê São tão cheirosinhos esses aqui, acho que até vou pegar um para o meu bebê Validade 1 de 2027, estava no Outlet, então Veio, se eu não me engano estava por 11 ou 12 reais, uma coisa assim, tá gente? Eu vou fazer ele em precinho bem bom para sair logo, para mim pagar esses boletos de uma vez Veio, se eu não me engano são 5 ou 4, não, 3 são 5 Vou tirar já o plástico de todos, eu acho um desperdício eles mandarem isso daqui em plastificado Claro, vem muito bem embalado, se vazar, não vaza no resto da caixa, só que Meu, esse aqui nem abre Só que eu acho que é um desperdício de papel que não teria necessidade de ter, né? Então, fica aí minha dica para a Eudora Como se eu desligassem, né? Para a minha dica Veio aqui o papel no meio de tudo Aí temos aqui perfume Esse aqui veio dois Eudora Unique Deixa eu achar o outro Você tem quase certeza que eu peguei dois Aqui, estava por 79 reais no Outlet Aqui eu peguei duas unidades Pelo motivo de eu não ter limite para pegar mais, tá? Infelizmente, eu digo isso para vocês Que eu realmente não tinha limite para pegar, chegou o Dora E aí, o Tiveri chegou agora Esses de Eudora eu vendo muito bem Eu vendo geralmente eles a 160 Nossa, esse Eudora aqui é muito gostoso Gostei mesmo dele Com certeza ele tem uma saída bem rápida Eu estou chegando a um ponto que eu já não sei mais o que fazer Ali na prateleira de perfume Porque eu não tenho mais lugar Mas eu não tenho que ver hoje é tarde Então eu tenho que tirar o Drifil de Delcorporal Alguma coisa assim e dar uma ajeitada Então vieram dois desses Deixa eu ir pegando por ordem Veio o Eudora tradicional Vamos ver Para quem vai me perguntar Esses aqui são os provadores Que eu sempre dou uma espirada na tampinha E aí fica o cheirinho na tampa Para quem quiser sentir o cheiro da fragrância, tá? Esse aqui é um pouquinho mais adocicado do que tem Mas os dois tem uma saída muito boa Então esse daqui também para o momento vai ser ser de 60 Que o Oliver O Oliver dormiu dentro do caro Aqui tem um Eudora Velvet Sensual Essa linha da Eudora sempre que eu pego sai E no momento eu estou só com aquele perfume da Kisme De Eudora Kisme A pronta entrega da Eudora O resto tudo foi Então Feio um Kisme Nude Caramelo Esse aqui é um perfume que eu já tive na loja E sempre sai Esses pequenininhos aqui sempre saem no geral Então vamos dar uma olhadinha Ai que lindo Sim É um tom bem bonito Ai esse nome de caramelo eu amei gente Que cheiro bom De caramelo mesmo né Ai já estou com o nariz em intoxicar Aí masculino veio um perfume E eu acho que de perfumaria daí é isso Ah veio mais um shampoo aqui Porque eu estou sem shampoo Esse aqui eu acho que é o único masculino Desse aqui eu nunca tive na loja Entrou também na promoção lá Então eu peguei Nossa gente Que vidro lindo Mas vai ocupar um espaço na minha prateleira O tempo é super pesado Veio com problema no pump Agora saiu Bem cheiroso Parece que o super fundo da gente tinha esse daqui Enchei Bem gostoso esse também Eu quero pôr o preço nisso ainda antes pra casa Aí veio shampoo e condicionador da Glow Expert Deixa eu ver quantos combos eu peguei Um, dois, três Quatro, cinco Seis São seis combos tá gente Desse shampoo e condicionador da Glow Expert E uma máscara Máscara eu sempre tenho uma saída um pouquinho menor E eu não invisto muito porque eu não dei limite Senão com certeza eu teria pegado umas cinco máscaras também Mas como não deu É isso Antitranspirante eu estava por R$11,99 Então eu peguei também Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis Estava no precinho bom da Boticário aqui na loja Já foi pra R$30,00 Então estava precisando de uma opção mais barata Aí veio o Rimmel Deixa eu ver se veio dois tipos Veio o ultra resistente e o normal Os dois estavam na promoção Eu aproveitei pra pegar os dois Eu adoro esse ultra resistente É um dos meus favoritos Eu tenho três Rimmel que eu amo Que é um é esse daqui O outro é o volume extremo da Boticário Só que ele é bem mais caro E outro é aquele De extensão de cílios da Avon Que também quando a Juliette estava no BBB Que eu não sou Esse aí eu adoro também Aqui vem mais uma máscara de cílios E aí vem essas bases de controle de oleosidade Que eu já não tive até nenhum Vieram três delas Só três, só três, quatro Porque eu não tenho limite E aí Veio da Pulse Boost Amostra E amostras do Ameixa e Praliné Praliné? Praline? Sei lá como é que fala Tem três kitzinhos Eu acho que esse daqui vai ser ótimo Esse hidratante Depois vai sentir o cheiro E veio a revista nova Que eu vou dar uma olhadinha com vocês Ligeirinho Que eu preciso Tem coisa pra fazer ainda E tem que ir pra casa ainda Então eu preciso curar o pouco Vamos ver se tem alguma prova Combo moiro Shampoo, condicionador e a máscara Por R$139,90 Daí nós temos o Pulse Então que é o lançamento Que veio a amostra Por R$64,99 Que provavelmente eu vou pegar Porque tá num precinho bem bom Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada se tem mais algo Interessante Esse aqui R$12,90 Eu tenho uma saída bem legal Desse também Perfumaria não tem grandes coisas Eu quero ver mesmo a linha da Nina Que é o que mais eu tenho saída Ai gente Olha aqui o lançamento Dos Body Splash Da Eudora Eu achei a embalagem bem simplesinha Mas tem tudo pra dar certo Só a embalagem é simplesinha Tá o combo dos grandão aqui Do Cicaterapy na Promo por 112 Esse aí eu vendo bastante Eu vou investir O outro da Nutri Rosé Também tá na promoção Ai gente, tomara que tenha em estoque, né? Porque eu tô querendo investir Nesse shampoo aí Achei ótimas as promoções Do shampoo no geral E aí temos promoção Do cereja e amêndoas Também gostaria de investir Espero que tenha Fazer um apanhado geral Bem rápido, tá gente? E na Secret Skincare Nada De maquiagem Não vou ver se tem algo na promo Tem a base líquida Hydra Glow Que eu vou com certeza investir Eu tenho uma só ali Aí tem a máscara de cílios Mas a máscara de cílios da Rina Não sai muito pra mim E eu acho que no geral É isso Mas vamos dar um grande destaque Aí pra Os Body Splash, né? Lançamento Com certeza é o que mais chama atenção E no final tem o Outlet Eudora Que eu não achei muito O Outlet Esse batom aqui Pra R$25,99 O preço tá legal E esse aqui R$40,99 Não tá nem tão legal assim, né? Então deixa eu sentir o hidratante Pra mim Falar pra vocês O que eu acho Desse hidratante Por ser rosa Eu já gostei Tem um grande problema Com cor rosa Porque é rosa Eu quero pra mim Nossa, essas amostras da Eudora Vem bem cheinha Comparado com a da Avon, né? Com a da Natura Ó, ele é um roxinho Nossa, espalha super Ai, gente Amei Meu Deus do céu Que cheiro bom Gostei mesmo Dá pra passar uma vez Caprichada aí no corpo Com uma amostra Olha só Curti mesmo Esse daqui É um que eu pegaria Pra mim com facilidade Se eu terminar os meus Até limpar Eu pego, tá? Porque provavelmente Ele vai ter pra próxima revista Ele deve ser pro ciclo 5 Então se os meus Terminarem até lá O que eu acho bem difícil Que eu devo ter uns 4 ou 5 Pra mim gastar Mas vai que terminar Se terminar Daí Eu vou pegar pra mim Que eu amei o cheiro Vou até botar aqui Pra usar a resa amostra Pra hora Porque eu já tomei um banho De creme aqui E a amostra ainda sobrou Então tá, gente É isso De tarde eu venho Com o tour pela casa Se eu conseguir pra vocês Que eu vou estar em casa Um beijão pra vocês E até mais